Daí rapaziada, beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Pessoal, calma aqui, vou estar mostrando aqui pra vocês. Eu funcionei a DT, DTzinha 180, tá trazendo o vídeo delas aí pra você no canal. Essa DTzinha aqui, ó. Dá só uma olhadinha nela aí. Essa DT, rapaziada, tava parada aqui e eu comprei ela. Comprei ela pra me preparar, ela pra mim andar, né? Ah, o quê? Deve ter uns 4, 5 anos já. Andei mais ou menos aí um ano com ela, fazendo trilha e tudo aí. Aí comprei uma 230 e acabei abandonando ela. Mas, rapaziada, essa moto aqui eu coloquei suspensão da CR80. Inclusive, eu tenho a motinha lá que eu tô terminando de adaptar. Tem o motorzinho dela, é preparado. Estão da Grally, ignição motoplati, competição. Aí acabei comprando a moto, abandonei ela aqui no fundo de casa, aqui no quintal, aqui, ó. E ficou, ficou aí. Aproximadamente aí uns 5 anos parada. E, rapaziada, vocês vão estar se perguntando aí. O... A minha barba aqui, né? Tudo mal feita aí, do jeito que eu tô. Rapaziada, acompanha aí o vídeo até o final. Eu vou estar mostrando aí também ela funcionando. Dá um... Mas funciona ela, tem fase de acerto. Depois eu vou estar trazendo mais vídeo aí pra vocês também. Vou estar mostrando aí pra vocês ver como que a bichinha gira pra caramba. Esse motorzinho aí ficou top. Dessa DTzinha. Tava parado 5 anos. Rapaziada. Põe uma gasolina com óleo dentro lá, destravei ele, que ele até travou. Bateu, pegou. Bateu, pegou não, né? Deu um certo trabalho. Funcionou. Vou estar deixando aqui pra vocês. E... Tava trabalhando aí ontem, também, à noite. Inclusive, tá essa bagunça aqui. Acabou a energia. Nós tá fabricando os filtros centrífugos, né? Tá aqui, na máquina. Depois eu vou estar trazendo vídeo também deles aí pra você. Eu tô montando, fazendo a edição dos vídeos aí. Dos filtros centrífugos. Então, rapaziada, é isso aí. Vocês devem estar perguntando aí da minha barba, do jeito que tá aí. Se... Eu tô precisando comprar um carro. Comprar um carro. E... Eu vou estar fazendo uma trollagem aí. Uma trollagem top. Então, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E deixa aquele like top, beleza? Sabe por quê? Pra vocês não perder nenhum, o nosso vídeo vai estar postando. Tô postando poucos vídeos aqui, porque tá muita correria, graças a Deus. Cabeçote de CB300. Vamos ver aqui. Tem demais pra fazer. Terminando dois aqui ontem. Só não terminei aqui, por causa que acabou a energia. Acabou não, né? Faltou uma fase, deu uma chuva. Esses dois aqui. Tem mais aqui. E aquele monte lá na solda, que eu nunca consigo acabar com aquilo lá. Eu acabo dois, chega três. Graças a Deus. E... Voltando lá no assunto. Aí, rapaziada. Eu vou estar deixando a Bárbara crescer. Vou estar vestido de mendigo. Olha só o que que eu vou estar fazendo, rapaziada do céu. Isso dá um frio, dá um medo. Mas eu vou estar fazendo isso aí. Eu vou estar fazendo essa trollagenzinha bacana. E o James, James Dylan, o meu primo, ele está me ajudando nessa. Nós está indo dar uma olhada nos carros. Ele está descendo. Olhar. Aproximadamente daqui umas duas semanas, três semanas, eu acho que já vai dar pra mim comprar um carro. Esperando levantar um dinheirinho aí. Aí... Não perca, rapaziada. Não perca. Vai ser top. O meu irmão, o Nathan, vou deixar o Instagram dele aqui. O Nathan Zotarelli. Ele vai estar me ajudando aí no figurino. E o James vai estar me ajudando aí na gravação, beleza? Vou estar deixando o Instagram dele aqui também. Acompanhe os meninos lá também. E nós aqui, o canal Moro Race também. Acompanhe os stores. Que lá vocês vão estar vendo aí tudinho como que nós vamos estar fazendo essa trama aí. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até o próximo.